Louvarei Louvarei Eu te louvarei Te louvarei Louvarei Te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Louvarei Eu te louvarei Te louvarei Pela vida que se esconde No mistério deste pão Pelo amor que tu derramas Em cada coração Te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Louvarei Eu te louvarei Te louvarei Pela vida que se esconde No mistério deste pão Pelo amor que tu derramas Em cada comunhão Eu te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Música Te louvarei, eu Te louvarei Te louvarei, Te louvarei, Te louvarei, Senhor Eu Te louvarei, Te louvarei Porque Tu és a glória, porque Tu és meu bem Todo poder vem de Teu nome E aqui prostrada cantarei Tuas graças, ó meu Rei Te louvarei, Te louvarei Te louvarei, Te louvarei Todo poder vem de Teu nome E aqui prostrada cantarei Tuas graças, ó meu Rei Oh, eu Te cantarei Te cantarei Te cantarei Eu Te cantarei Te cantarei Te cantarei Porque Tu és a glória Porque Tu és a glória Porque Tu és meu bem Todo poder Todo poder vem de Teu nome Te cantarei Te cantarei Te cantarei Eu Te cantarei Te cantarei Cantarei teu nome Cantarei tua vida Cantarei tua graça Cantarei teu poder Cantarei tua graça